Um sorriso no rosto em meio à alegria de realizar um sonho, mesmo não tendo a visão. O sentimento é de alegria, felicidade, gratidão e também de dever cumprido, de realização, porque foi um sonho. Quem ama o direito sonha com esse momento, então eu me sinto realizada, embora eu saiba que não quero parar aqui. Tenho muito mais ainda para conquistar, para aprender, enfim. Para buscar. Então eu vim aqui para a Associação dos Cegos, onde a gente tem um contato com crianças que também enxergam e que não enxergam. E onde tem professores que tinham especialização para me ajudar, para me educar de acordo com as limitações que eu tinha na época. Camila absorveu muitos livros em braile. Ela teve o privilégio de ter à sua disposição uma estrutura como uma biblioteca, máquinas e papéis para digitar os conteúdos em braile. E ainda a ajuda de um professor. Bom, nós temos alunos aqui da rede estadual de ensino, do município, alunos de rede privada, né? E eles estudam nessas escolas e estão aqui no contraturno. Eles vêm, fazem as atividades dele no braile. Aí os professores atendem, tem professores de diversas áreas do conhecimento. Aí os professores, eles transcrevem, né? O aluno faz suas atividades no braile. E o professor transcreve e ele leva as atividades para a escola. Camila é um exemplo de superação. Com certeza, serve de exemplo para muitas e muitas pessoas que, nesse momento, acham que, por não ter a visão, não pode chegar a algum lugar. Pelo contrário, você pode chegar muito longe. A Camila é um exemplo disso. Eu não sei dizer para você exatamente como vai ser, porque também vão ter muitas novidades. Eu vou enfrentar obstáculos como eu enfrentei em outros momentos da vida. Mas, se eu estou aqui, tem uma grande chance de eu estar preparada para o que vem por aí, né?